A alcançando o nível máximo em audiência, enquanto isso a concorrência tá lá embaixo. Opa galera, estamos de volta dessa vez trazendo um hino na voz do grande Sly Fox. Tu é doido DJ, é muita pedra. Melô de Dois Coração galera, reggae 2020, vazou com o vinheta. Tu é doido galera, esse reggae eu ofereço a todas as gatinhas do canal. Quero mandar um alô esperto, um beijo, um abraço pra todas as gatinhas do canal. Eu ofereço esse reggae principalmente pra ela galera. Espero que vocês gostem porque pra mim é um dos reggae mais lindos que o Sly Fox já fez. Claro que eu quero mandar um abraço e um aperto de mão aí pra toda a rapaziada do canal. E agradecer a todos vocês por tudo que tem feito pelo canal galera. Muito obrigado de coração. Melô de Dois Coração na voz do grande Sly Fox galera. Peço a toda a galera aí que chega aqui no canal de paraquedas, que se inscreva no canal. Deixe seu gostei. Não esquece de ativar o sininho galera pra receber a notificação de vídeos novos. E é isso aí. Quantas curtidas esse melô merece galera? Vocês é que vão dizer. O reggae vai estar aí na descrição do vídeo pra vocês baixarem, tomar aquela cervejinha ouvindo ele, aquele vinhozinho, pensando naquela gatinha, pensando naquele gatinho. E se for dançar, vai dançar agarradinho galera. Então é isso galera. Um vídeo rápido aí. Melô de Dois Coração na voz de Sly Fox. Espero que vocês gostem. E lembrando galera. Se for sair. Use máscara. Use álcool em gel. Se proteja. Porque esse vírus ainda tá aí rodando aí. E é nóis galera. Até o próximo vídeo. E fique aí viajando nessa pedra aí. Que eu tenho certeza que vocês vão escutar ela várias vezes aí. É nóis galera. Brincadeiras à parte. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Alô. DJ Welter Night. O Magnífico. DJ Welter Night. O Magnífico na sequência. Se existe outro. Copa. Two hearts. One vibe. Pumping the blood. Roar the flood. Roar the body. Two lives. One life. Sticking it out. Locking it down. Make me riot. Seasons that will change. Life will make you grow. Dreams will make you cry. 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 Everything is temporary. Everything will slow. Love will never die. 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 I know that this is. Magnífico. The sky in every direction. I hope to see you again. Sunset. Sun arises. Living the dream. Watching the leaves. Strangely season. Some nights. I think of you. Reading in the past. Watching it last. Vision and dreaming. Season day will change. Life will make you grow. Death will make you hard. 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 Everything is temporary. Everything will slow. Love will never die. 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 I know that you. The sky in every direction. I hope to see you again. Birds fly in every direction. So fly high. So fly high. The sky in the world. The night. Magnifico. DJ Welter. DJ. Oh, ma, ma, ma. Magnifico. Na sequencia. Se existe outro. É, copia. Two hearts. One valve. Pumping the blood. Roar the flood. Roar the body. Two lives. One life. Squeaking it out. Locking it down. Making it right. Seasons they will change. Life will make you grow. Dreams will make you cry. 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 Everything is temporary. Everything will slow. Love will never die. 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 I know that you. First fly in every direction. Ooh. I hope to see you again. Sunset. Sun rises. Living the dream. Watching the leaves. Sending the season. Some nights. I think of you. Reading from the past. Watching it last. Wishing and dreaming. Season day will change. Life will make you grow. Death will make you hard. 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 Everything is temporary. Everything will slow. Love will never die. 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 I know that you. V since season day. There. Una ma 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 ma… Magnifico. swirls fly in every direction. Ooo. 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 I hope to see you again. Ooo. 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 Może. Bird fly in every direction. Ooo. 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 Itsupa is on Network,